Olá pessoal, seja bem-vindo ao site Estudando Eletrônica. Estamos aqui para falar sobre este maravilhoso curso, este projeto que nós ficamos aí meses para desenvolver. O curso é bem completo, é desde o nível básico até o nível mais avançado, você que está iniciando na área de eletrônica. E para você que já é um usuário avançado, que já tem uma certa experiência, este curso foi feito tanto para estes dois tipos de público. O curso tem mais de 100 aulas, mais de 40 horas de conteúdo, um curso bem completo. No nosso site nós temos todos os detalhes sobre o que você vai aprender, qual é o objetivo deste curso, o cronograma para quem está acessando no computador ou desktop, tem um link aqui acima do cronograma. Para quem está acessando no seu smartphone, celular, tablet, no final da página tem um link para vocês verem qual é o conteúdo programático do nosso curso. O professor Ademius, professor principal do curso, vou passar para ele, ele vai estar falando um pouco sobre o conteúdo do mesmo. Em seguida o professor Daniel, onde ministrou aí a parte de bônus do curso. Ok pessoal, como o professor André acabou de citar, este foi um treinamento desenvolvido para todos os públicos. Desde aquele estudante iniciante de eletrônica ou até mesmo aquele robista que sempre teve interesse pela área, mas nunca teve a oportunidade de se aprofundar no estudo da eletrônica, como também para aquele técnico que já trabalha na área de reparação de circuitos eletrônicos e que gostaria de reciclar os seus conhecimentos. Então, este curso foi bolado para todos estes públicos, porque nós começamos no início básico e gradualmente vamos evoluindo todos os conteúdos, todos os conceitos da eletrônica. Muito mais do que aprender simplesmente como um circuito funciona, ou melhor, como um componente funciona e como testá-lo, nós vamos muito mais além, nós entendemos como o componente funciona, como ele se comporta dentro do circuito e aprendemos a analisar o circuito como um todo, não apenas o comportamento isolado de um único componente, algo muito inovador no mercado do ensino da eletrônica. Nós vamos aprender muito mais do que testar a componente, vamos aprender a analisar o circuito eletroeletrônico como um todo, baseado em toda a teoria de funcionamento de cada componente, passando por resistores, potenciômetros, LDRs, transistores, capacitores, cerâmicos, eletrolíticos, eletrolíticos e depois começamos então a aprender como funcionam os circuitos, os principais circuitos que utilizam todos esses componentes. Circuitos de comando a partir de transistor, fontes lineares reguladas, ajustáveis, com realimentação negativa, conversores DC-DC, vamos aprender tudo o que é necessário para que vocês consigam ter segurança ao pegar um esquema elétrico para analisar um equipamento, vocês vão saber exatamente o que vão estar fazendo. E eu tenho certeza que você, que já é técnico, já trabalha no ramo da reparação, seja de qual for o ramo de atuação, se você trabalha reparando placas de portões eletrônicos, se você trabalha reparando placas de refrigeradores, máquinas de lavar, ar-condicionado, televisores, aparelhos de áudio, notebooks, celulares, todos esses equipamentos são feitos a partir de circuitos eletrônicos. Uma vez que você tem uma boa base de eletrônica, a base que nós pretendemos fornecer para você com esse treinamento, você vai mudar completamente a maneira como você enxerga o circuito. Vai diminuir o seu tempo de análise e com certeza vai aumentar muito o seu percentual de reparo nesse tipo de equipamento. Contamos com vocês! Bom pessoal, finalmente, o nosso curso de eletrônica, depois de muito tempo de estudo, de filmagem, de produção, de conteúdo, de elaboração, ele está aí disponível para você adquirir, estudar e se tornar um profissional diferenciado. Hoje nós temos que entender que o conhecimento da eletrônica abre portas para vários segmentos. Então, você aí que está iniciando na profissão, você que já está no ramo, você que quer se aperfeiçoar, se reciclar, chegou a hora, chegou o momento. E eu vou falar dos bônus que são disponibilizados no curso, que são dois bônus muito legais, principalmente para quem está iniciando, que seria técnicas de soldagem e também instrumentação e ferramentas. O técnico que está iniciando tem muita dúvida nesse quesito, nessa questão e nós estamos aí para mostrar quais ferramentas que vão ser utilizadas no dia a dia, como você realizar uma soldagem de qualidade, como você retirar, colocar um determinado componente. Tudo isso é mostrado nesse bônus, nesse bônus exclusivo para você que está adquirindo o curso, você que está pensando em adquirir. Chegou a hora, chegou o momento de você se aperfeiçoar. não tem um curso com o mesmo conteúdo e com o mesmo diferencial na internet. O nosso curso é um curso exclusivo com mais de 40 horas de conteúdo e mais de 100 aulas. Então é um curso muito completo, um curso muito bem elaborado, levou-se muito tempo para desenvolver esse material, o professor Ademilson, o professor André e eu gravamos aí exaustivamente para entregar para você o melhor conteúdo possível para você se diferenciar no mercado. Então você que está procurando o curso de eletrônica, você que está procurando se especializar, independente do ramo que você está, pode adquirir o curso que você vai ver que o seu investimento vai ter um retorno maravilhoso para você. E é isso aí, pessoal. O curso está aí e eu espero que ele atenda a expectativa de todos. Aguardamos vocês, será uma grande honra tê-lo como aluno. Um detalhe muito importante que nós fizemos questão de deixar isso bem desenvolvido no curso é abranger tanto a parte teórica quanto a parte prática. Em todos os assuntos que nós estudarmos, nós sempre buscamos passar toda a teoria daquele assunto e mostrar e provar tudo aquilo que está sendo passado na bancada, na prática. Então sempre nós aprendemos um conceito novo, vamos para a bancada, montamos um circuito de teste baseado em todos aqueles conceitos teóricos que nós estudamos, fazemos a análise dele na bancada utilizando todos os instrumentos disponíveis, multímetro, osciloscópio, capacímetro, tudo dentro da necessidade de cada assunto, de cada tópico abordado. Bom pessoal, se restam dúvidas ainda, eu peço para vocês se inscreverem e deixarem o e-mail ao lado para vocês receberem as aulas grátis, algumas aulas grátis onde você vai ver como que funciona toda a didática, como que funcionam as aulas e realmente ver se você conseguiu aprender com essas aulas grátis, com certeza o curso completo, as mais de 100 aulas com mais de 40 horas de conteúdo, vai fazer você se tornar um outro profissional na área de eletrônica. E aqui no nosso site, abaixo, eu deixei 4 aulas grátis que estão dentro do curso, são as aulas pagas do professor Ademius, acessa lá, assiste, vocês vão ver que vale muito a pena. Desde o início, eu venho avisando pessoal do YouTube e do Facebook que esse projeto seria um projeto totalmente diferenciado do que já existe na internet, porque é isso que as pessoas procuram, as pessoas estão cansadas da mesmice, sempre aquela mesma coisa, ah, professor, mas eu assisto vídeo no YouTube, eu assisto no Facebook, ou já investi em outros cursos, sempre aquela mesma coisa, então esse curso é algo totalmente diferenciado, tanto na parte de conteúdo, quanto na parte de ensino, a parte de bancados, os projetos, ou seja, estamos trazendo material de primeira mão para vocês, para quem realmente quer estudar, profissionalizar, levar a sério a profissão, esse curso foi feito para você, ok? Então, mais uma vez, eu agradeço por vocês terem assistido o vídeo até aqui, acessado o nosso site e continue aí descendo a página que vale muito a pena, ok, pessoal? É isso aí, muito obrigado, até mais, hein? Tchau, tchau. Até mais. Até mais. Até mais. Até mais. Até mais. Até mais. Até mais.